Olá pessoal, meu nome é Luiz Zenato, sou do canal Malas e Lembranças e vou fazer o tutorial do efeito Boom Shake na batida da música. Em tradução livre é estremecimento na batida da música. Vamos começar então o nosso tutorial abrindo primeiro o nosso Luma Fision, em seguida vamos abrir todos os projetos para que tenhamos acesso a um novo projeto, vamos clicar no botão de novo projeto e vamos nominar esse novo projeto. Vamos dar o nome desse novo projeto de Tutorial Boom Shake. Tutorial Boom Shake. Estremecimento na batida da música significa Tutorial Boom Shake. Depois que nós fizemos isso, vamos abrir então a nova timeline em branco. Agora na galeria de mídias, vamos buscar a nossa mídia, é um vídeo sem áudio, vamos clicar nele para que ele apareça na janela de pré-visualização. Uma vez na janela de pré-visualização, clicamos e seguramos e arrastamos para a nossa timeline. Agora que a nossa mídia está na timeline, vamos colocar a agulha de reprodução no início do vídeo e vamos dar um play. Esse é um vídeo que eu peguei na plataforma Pixabay, ele não tem áudio e nem efeito sonoro. Agora que colocamos a nossa mídia de vídeo na timeline, precisamos buscar na galeria de importados, buscar a nossa mídia de áudio. Vou buscar lá uma mídia de áudio chamada Liberation, que eu encontrei na na biblioteca de áudio do YouTube. Aí nós clicamos ali em procurar e vamos colocar o nome da nossa mídia para que possamos encontrar ela com facilidade. Ela vai aparecer ali na nossa galeria e vamos clicar. Vamos reproduzir o nosso áudio que vai fazer a batida da música. Agora nós vamos pegar a nossa mídia de áudio, clicar e arrastar para a nossa timeline, para que nós possamos então começar a fazer o trabalho para colocar os efeitos. Vamos clicar com os dois dedos na tela e vamos fazer o efeito pinça para que a nossa agulha de reprodução fique o tamanho de um quadro, um quadro da nossa mídia. Vamos clicar e arrastar dois quadros para frente, para que nós possamos colocar os picos da música numa posição mais adequada para com o nosso vídeo. Agora vamos arrastar a nossa mídia na timeline para encontrar onde estão os picos da música, para a gente poder começar então colocar os efeitos. Uma vez posicionada a nossa agulha de reprodução, vamos começar a selecionar a nossa mídia e fazer o primeiro corte, passar um quadro, fazer mais um corte, passar mais um quadro, fazer outro corte e aí o ideal seria que tenhamos mais quatro quadros de espaço. Como no nosso caso aqui não vai ser possível porque o próximo pico da música está a três quadros para frente. Então nós vamos colocar três quadros para frente e dar mais um corte na nossa mídia e repetir o processo, mais um quadro, um corte, mais outro quadro, um corte e agora sim vou contar quatro quadros para que faça um novo corte. Assim que efetuarmos todos os cortes necessários, esse último corte agora passando quatro quadros, vamos para os efeitos. Vamos para a primeira mídia, selecionamos ela, clicamos depois em seguida no lápis de edição, vamos na ferramenta aqui de efeitos, distorção e desfoque e vamos procurar ali o zoom, zoom blur né, que é o zoom desfocado. Vamos achar zoom, vamos clicar e colocar o efeito para que nós possamos trabalhar. Perceba que no Amount está em 20 mil, nós podemos alterar ele, quanto maior o número, maior a distorção, quanto menor o número, menor a distorção. Vamos colocar então entre de 11 a 12, sempre entre entre 11 e 12 vamos deixar essa numeração. Perceba que o ponto azul mostra o centro da nossa tela. É a partir deste centro que será feito o movimento do zoom desfocado. Perceba que conforme a gente movimenta ele na tela, ele altera a posição da nossa imagem. Vamos colocar um pouco acima do centro e mais para o lado direito. Vamos deixar em 0,20, entre 0,20 e 0,24. Depois vamos clicar na nossa segunda mídia, segundo quadro, vamos clicar no lápis e vamos nos efeitos desfoque e distorção. Vamos mais uma vez na ferramenta zoom blur, vamos encontrar o zoom. Clicamos nela, vamos colocar de novo entre 11 e 12. Só que agora a vez de colocarmos o nosso centro para cima, vamos colocar o nosso centro efeito para baixo e para direita, colocando em 0,50 mais ou menos, entre 0,45 e 0,50. Vamos retornar então para a nossa timeline e vamos ver como ficou o efeito nesses dois primeiros quadros. Está vendo? Já começou a dar uma diferença já. Continuando, vamos selecionar a nossa próxima mídia. Com a mídia selecionada, vamos colocar a agulha de reprodução no início dela e logo em seguida, vamos clicar no lápis de edição para irmos mais uma vez em efeitos desfoque e distorção. Assim que selecionamos o nosso efeito, vamos buscar então o efeito de motion, motion 40. Aí selecionamos ele, ele vai aparecer uma timeline na parte inferior, vamos colocar um keyframe logo no início e aí vamos pegar a nossa agulha e vamos arrastá-la até o final dessa timeline. Vamos pegar ela e arrastar até o final onde nós vamos criar um outro keyframe, um outro quadro-chave. Vamos criar esse quadro-chave, porque nós vamos alterar o rádio desse motion. Então criamos e aí lá na parte, logo abaixo dos efeitos, vamos colocar em rádio 0. Voltamos a nossa timeline e aí nós temos então o nosso efeito pronto. Depois que fizermos isso, nós vamos procurar todos os picos e vamos fazer a mesma coisa. Depois que fizermos isso em todos os picos da batida da música, podemos então renderizar o nosso vídeo. Se você gostou desse tutorial, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe. Vamos ver como é que ficou o vídeo final. Tchau. Tchau. Tchau.